Eu tenho medo dessas coisas. Mãe, não. Olha aqui, mãe. Presta atenção. Ela tá com mais vela acesa, mãe. Chega, tá? Agora chega de mentira. A gente já sabe tudo que você fez. A gente viu tudo. Chega. Vambora, Bianca. Fala a verdade. Porque não tem mais pra onde você correr. Não adianta. Chega. A gente não tá pensando nada, Bianca. A gente não tá pensando nada. A gente já viu. É isso. Ana, não é pro Julio. Apaga a vela. Não é pro Julio. É pra quem, então? É pro meu namorado. Ai, pelo amor de Deus. E o nome do teu namorado é o quê? É Julio? É Julio? Essas cuecas não são do Julio. Bianca. Não. Bianca. Presta atenção. Bianca. O nome do seu namorado é o quê? É Julio também? Não. Ah, então a gente vai ver depois se é pro seu namorado ou não. Apaga as velas. Mas é pra ele. Tá bom. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E eu ter a inocência de acreditar em você. Sabe? Eu sou inocente. Ó, pra gente conversar. Apaga essas velas. Apaga. Tá bom. Bianca, a gente não quer saber. Apaga a vela. Apaga a vela, Bianca. E você acha que a gente não ia ver um negócio desse? Você achou que a gente estava onde, Bianca? Hein? Não é o que você tá pensando. Você achou que eu e a Lohan, a gente estava onde? Eu não ia fazer isso com você. Você andou pela casa toda fazendo isso? Ela deve ter achado que eu saí, que a gente saiu com meus pais. Você o quê? Você achou que a gente saiu com o meu pai? É isso? Pra você ficar tão livre assim na casa? Gente, vocês estão pensando uma coisa que não existe. Ah, é? Não existe. Não, não existe. Larga esse posto aí. Olha isso, gente. Larga as cuecas. Não, larga essas cuecas aí. Larga. Essas cuecas são do meu namorado. Aham. É do seu pai. Tá bom. Vem, vamos logo. Eu tenho paciência já. Tenho paciência. De verdade, uma pessoa que mente desse jeito. Eu não tô mentindo. Mentirosa. Mentirosa. Você vai ver se você não tá mentindo. Tá bom. Chega. Chega. Tudo que você fez contra o seu namorado? Foi. Então tá bom. Então vem cá. Eu não tô mentindo. Sobe, Bianca. Vai. Mano, você me conhece. Eu pensava que eu... Você me conhece. Eu pensei. Eu não sou isso nunca. Eu pensei. Eu pensei. Tem. Vem, pode vir. Por quê? Pode deixar alguma coisa aqui. Pode abrir. Não. Pode abrir aqui um freezer. Abre ali. Por quê? Abre. Você quer alguma coisa? É, eu quero que você abra. Mas você quer alguma coisa aqui? Sim, eu quero que você abra. Por quê? Por que eu quero que você abra. Aí você pega o copo que você colocou aí com água. Que copo? Pega o copo que você colocou com água. Mãe, olha como ela já mudou. Cínica. Pega o copo que você colocou aí com água. Pega você. Pega você. Já você colocou. Olha como tá o seu nome dela já. Já mudou, né? Ela tá autoritada, né? Já tá mostrando quem ela é. Já tá mostrando quem você é, né? É isso aqui. É isso aí. Agora você vai jogar fora a água. E vai amassar o papelzinho que você escreveu. Mas antes, a gente vai ver a prova. Foi pro seu namorado? Então vamos ver o que tá escrito aí. Joga água aí pra gente ver. Vambora, Bianca. A gente não tem teu tempo, não. Bora, Bianca. Bora. Bora. Vambora, o que você queria com isso, Bianca? Vamos ver o que tá escrito aqui. Isso aí saiu pra quê, Lohane? Congelar? Júlio, você é meu e de mais ninguém. Deu tempo de ler já. Já deu tempo, Penseita. Já deu. Não adianta. Olha a cara dela. Agora você pega o que tá no açúcar. Falciane. Você acha que a gente não sabe? Sua falsa. Amiga falsa. Ah, você é uma falsa. O nome do meu namorado é claro. Você é uma falsa. Ah, é? Mas não é Júlio. É Júlio que tá escrito aí. Falsa. Bianca, Bianca. Pode pegar o que tá no açúcar. Sua falsa. Tira daí também. Júlio é meu. É. Vou fazer você comer isso aqui. Quer comer? Júlio é meu. Calma, mãe. Já tô me estressando. Vou pegar esse açúcar fora. O que você queria? Adoçar o meu marido pra você? Mãe. Você tá querendo adoçar o meu marido pra você? Pra você. Pra mim, por quê? Pra mim, por quê? Eu tenho 20 anos de casada. São 20 anos, tá bom? Você tem que entender o que Deus une. Não é qualquer um que tira, não, minha filha. Entendeu? São 20 anos de casada. Tá bom? Não é você vindo pra cá agora fazendo isso, não. São 20 anos. Você não vai embora. Não vai. A gente vai lá em cima. Você não vai embora, não. Você não vai embora, não. A gente vai lá em cima. Você não vai embora. Quer que eu resolvo isso? Eu resolvo. Não, não precisa. Eu resolvo agora, talarica. Sobe, talarica. Talarica. Sobe, talarica. Sobe. Sobe. Pode subir, talarica. Sobe. Talarica. Fazendo simpatia pro homem dos outros. Vamos lá pro meu quarto. Talarica. A gente vai fazer uma viagem aqui pela casa. Fazer um tour pra você conhecer. Vamos lá. Sua talarica. Eu já conheço sua casa. Ah, não parece, talarica. Olha aqui, olha aqui. Pega lá o que você escondeu. O que? O que é? Eu não fiz nada. Pega lá o que você escondeu, Bianca. Vai lá pegar. Não esconde nada aqui. Volta aqui. Volta. Volta. Vai, talarica. Pode pegar. Você pega. Pode pegar. Pega, talarica. Pega isso aí. Pega isso aí. Volta aqui. Bianca. Bianca. Pega ela. Deixa ela sair. Não, deixa ela sair, mãe. Não sabe nem pra onde você tá indo, talarica. Agora a gente vai subir. Eu já tô nervosa. Nervosa? Agora a gente vai subir. Sobe. Pode subir. Sobe. Tirosa. Vamos embora, filha. Tá esperando o quê? Vamos lá. Vai lá tirar a fita que você amarrou. É o quê? Isso é pra prender meu pai? É pra prender meu pai? Não tem nada aqui. Onde é que você amarrou a fita? Eu não amarrei fita em lugar nenhum. Eu vi. Você veio. Volta. Achei. Achei. Volta. Você escondeu, né? Pode entrar. Pode pegar ali o que você escondeu. Pega pela arrecada. Pode pegar. Isso aí é o quê? É. Isso aí é pra prender meu pai? Pra amarrar ele? É pra amarrar meu pai? Pra você? Agora eu vou te fazer... Meu pai e meu marido, né? Que eu fico até nervosa. Vou te fazer mais uma pergunta. Eu fico até nervosa. Você escondeu mais alguma coisa? Gente. Cuidado. Você escondeu mais alguma coisa, Bianca? Não. Não? Não tem mais nada? Nada. Então você pode ir embora, que não tem mais nada? Não tem nada. Mas não vai mesmo. Você é cínica, mentirosa e não fala a verdade nem quando tem que falar. Vamos lá no quarto dos meus pais. Vambora. Você acha que a gente não sabe? Vambora. Você que vai. Ah, mas você vai. Mas você pode apostar que você vai. Você vai. Vambora. Espera. Espera. Vambora, vai. Mentirosa, cara. Nem quando tem que falar a verdade ela fala. Você pode entrar. A gente não está brincando mais. A gente não está brincando mais. Entra no closet. Você está querendo destruir o casamento? Entra. Eu não fiz nada. Você está querendo destruir o casamento dos outros? Você está querendo destruir o meu casamento? E eu tanto que confiei em você. Eu tanto. Eu vou ligar para o meu pai, porque o meu pai tem que ver quem você é. Pega aí essa pimenta. Não, eu não confesso depois. Deixa aí. Deixa aí. Bianca, deixa aí. Calma, Lohane. Calma. Calma. Pai. Calma, calarina. Pode ficar aqui. Eu não fico aqui. Talarica. Eu sou amiga, pai. Olha aí, ó. Botando simpatia. Vira para cá. Mostra para ela. Não. Vai. Não, você não vai sair aqui. Assume. Assume, Talarica, que você quer meu marido. Você quer meu marido, né? Você quer meu marido. Ela está fazendo simpatia. Pode ficar. Você quer meu marido. Eu vou simpatia para você ficar com ela. Olha aqui. Você já viu. Talarica. Eu vou desligar. Sua Talarica. Agora ela. Então tá bom. Tchau. Talarica. Você é uma Talarica. Pode pegar. Pode pegar aí as tuas coisas. Pega. As tuas tralhas. Pode pegar. Pega aí. Vamos embora, Bianca. Pega. Pega. E agora você vai embora. E olha aqui. Deixa eu te falar mais uma coisa. Pera aí. E mais uma coisa. Você pega o que está lá embaixo e você leva com você. A gente não quer nem ver você indo embora. Ó, caiu. Pega. Pode pegar. Caiu. Você pega o que você colocou lá, aquelas tuas velas e vai embora. Você não vai conseguir destruir o meu casamento. Você não vai. Deixa ela ir embora, mãe. Você não vai conseguir destruir o que Deus uniu. Tá bom? Deixa ela ir embora. Olha aqui, gente. Porra, Sata. Eu acreditei. A gente vai cortar aqui. Eu vou beber uma água que eu estou precisando. Eu acreditei. E assim que meu pai chegar, a gente vai voltar. Porque eu não quero nem ver a cara dessa mulher indo embora daqui. Ouviu? Mas a gente vai beber uma água e esperar meu pai chegar. Arrasado. Gente, meu pai acabou de chegar, né, mãe? Sai, deve ter sido a sua confiança. Você viu. Tudo aquilo que você viu, você viu, pai. Não tem como falar, ai, não sei o que. É isso mesmo. Ela fez simpatia. Pra você largar, é. E a gente já mandou ela embora. Já. Porque ela fez simpatia pra ficar com você. Vocês já mandaram ela embora? Já. Mas eu acho que ela foi, não. Porque eu vi a sandália dela lá embaixo. Vamos lá, mãe. Como assim? Vocês mandaram ela embora? Mandaram ela embora. Não, vai rápido, gente. A gente mandou ela embora. Vai rápido, mãe. Porque ela é sonsa. Ela é sonsa, cara. Cínica. Cínica. Mentira. Mãe, ela tá acendendo de novo. Mãe, ela tá acendendo de novo as velas, mãe. Mãe. Mãe, vou levar isso aqui pra quando ela for embora, ela levar isso aqui. Não vai ficar nada aqui na nossa casa. Desculpa, mãe. O que que é isso, mãe? O que que tu vai fazer, mãe? O que que tu vai fazer, mãe? Tu vai apagar? Ai, meu Deus. Pai, banho isso aqui na porta. Eu não posso deixar aqui, não. Mãe! Sua idiota! Como é que é? Sua imbecil! Simpatia. Como é que você faz isso comigo? Você que tá fazendo, Bianca. Você que tá fazendo isso comigo. Olha aqui. O que que significa isso? É isso, pai. Pegou as tuas sungas pra fazer simpatia. Cara, eu não acredito nisso. Cara, olha só. Sua imbecil! Eu? Como assim? Você respeita a minha mãe. Você pensou o que é que a gente não ia ver isso aqui? Olha o que você fez comigo. Foi pouco. Ela... Gente... Olha o olho dela de maluco. Olha isso, pai. A gente... Você pensa que o Júlio gosta de você? Como assim? Gosta? Sou vinte e descasada. Ele não gosta de vencer a mãe. Sabe com quem que o Júlio tinha que ter casado? Era comigo. Como assim? Sai de perto do meu pai. Gente, minha filha. Sai de perto do meu pai. Sai de perto do meu pai. Não me empurra. Você sai de perto do meu pai. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Ó, você sai. Não me encostou. Aí você sai de perto do meu pai. Para, Lohoni. Calma, calma. Calma, gente. Calma. Bianca, a gente te deu a chance. Que larga o dia. Tira a mão do meu pai. Mãe, manda ela tirar a mão do meu pai. Sai, sai. A gente se ama. Sai de perto do meu pai. Olha aí. Como assim? Se ama? Olha o que você tá fazendo, cara. A gente te deu chance. A gente te colocou aqui em casa. Olha o que você tá fazendo. Por quê? É dele. Fala tudo. Ué, por quê? É minha. Não era minha? Ele vai ser meu. O quê? Você acha? Olha pra mim. Gente, ela tá doida. Eu sou muito melhor do que você. Eu sou muito mais mulher do que você. O que você acha assim? Muito mais mulher do que você. O que você acha? Ele me merece. A você, não. Ô, Bianca, ela não te chamou. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Ela não deixou ela embora. Gente, eu sou sobrada com você. Você é uma cínica. Uma dissimulada mentira. Você é uma falsa. E olha aqui, você é falsa. Ô mãe, talarica. Calma. O que você perdeu na vida, tira a mão do meu pai. Vocês combinaram alguma coisa? Toda hora que eu falo no Júlio vem comigo. Ninguém combinou, Ana. Ana, você não mandou ela embora? Por que ela não vai embora? Olha aqui. Sua talarica. Que amo o que, Ana? Talarica. Que amo o que, Ana? Que amo o que, Ana? Sou muito mais mulher que você. É isso. O que você perdeu na vida foi bobo. Ana, o que você vai fazer? Tira a mão do meu pai. Ele me ama. Olha, o que você vai fazer? Júlio, mãe. Larga essa louca aí. O que você vai fazer? Vem, larga essa louca. Que vem o quê? Olha o que você fez. Larga essa louca. Olha o que você fez aqui. Olha o que você fez aqui. Você sabe que é tudo pra você. O que você vai fazer, Ana? Eu te amo. Mãe, eu louco. Vencido o povo. Olha, o que você vai fazer? Olha. Calma a cartela. Ele tá me dizendo. Pai, fala que não vencida disso, pai. Você tá louca? Ela tá com medo. Você tá louca? Olha, o que você vai fazer? Feliz aniversário, amor. Você tá louca? Pega a criança. Pega a criança. Você tá louca? O que você tá fazendo, Ana? É isso? Você imita aniversário. Sou imita aniversário. Eu imita aniversário. Ana, pelo amor de Deus. Pega a criança. Fala pra minha mãe que eu preciso fazer isso. Ana, não precisa fazer isso, Ana. Pega a criança. Você tá louca? Ana, não precisa fazer isso, Ana. Eu vou apreender você. Manda. Idiota. Você que é. Fazendo feitiço aqui. É contra a lei, tá? Você sabe o que é contra a lei? Amor, só é só. Você sabe o que é contra a lei? Amor, não precisa disso. Você sempre vai me ver com medo. Amor, manda ela embora. É porque eu te amava e eu pensava que você era uma pessoa boa. Amor, manda ela embora. Eu te amava. Eu abri a porta na minha casa pra você entrar. Amor, manda ela embora. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Faz mais feitiço. Vai lá. Eu vou embora. Vai. Isso não vai ficar assim. Não vai, é? Não vai. Feliz aniversário. Nem esse ovo você merece. Nem esse ovo você merece. Vem, Ana. Você agora sem acreditar. Não vai, não vai, não vai.